Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria, constante na pauta, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 794, de 2015, em primeiro turno, determina às instituições de ensino da rede pública e privada a inclusão do tema política antidrogas em disciplinas correlatas para os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. De autoria do deputado Tadeu Martins Leites, Relatoria, deputada Beatriz Herqueira. Passo a apresentar o relatório. De autoria do deputado Tadeu Martins Leites, o projeto de lei em análise resultante do desarquivamento do projeto de lei 2468-2011 determina às instituições de ensino das redes públicas e privadas a inclusão do tema política antidrogas em disciplinas correlatas para os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia. Comissão de Constituição e Justiça concluiu pelo juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102 do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. Por guardar semelhança de conteúdo, foi anexado a proposta sobre análise, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, projeto de lei 1330 de 2015, de autoria do deputado Carlos Henrique. O projeto de lei em análise determina a inclusão do tema política antidrogas nos currículos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública e privada de ensino, conforme apresenta o autor da proposição, em sua justificativa para apresentá-la, é urgente a inclusão na grade de ensino de tema que venha a dar esclarecimento sobre a prática do uso de drogas e orientar professores, pais e demais moradores das comunidades onde se situam as escolas. Reconhecemos a importância de esclarecer a população em geral, sobretudo os jovens, sobre os malefícios do uso de drogas e da dependência química. A Lei Estadual nº 13.411, de 1999, prevê a inclusão no Programa de Disciplinas do Ensino Fundamental e Médio de Estudos sobre o uso de drogas e a dependência química. Entendemos que as terminologias adotadas, tanto no projeto original quanto no substitutivo, não correspondem à política atual sobre o tema. Deste modo, se a proposição for aprovada em qualquer dessas formas, suas disposições iriam de encontro à legislação atual e à política de combate às drogas executada atualmente. Assim, com o intuito de aperfeiçoar a proposta, apresentamos ao final deste parecer substitutivo que busca adequar o texto da Lei Estadual 13.411, de 1999, aos parâmetros atuais da política de combate às drogas. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 794, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, a seguir regigido, e pela rejeição do substitutivo nº 1, que é o da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2 dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, que torna obrigatória a inclusão no Programa de Disciplinas do Ensino Fundamental e Médio de Estudos sobre o Uso de Drogas e Dependência Química. Assembleia Legislativa decreta. Artigo 1º da Lei nº 13.411, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. As instituições de educação básica do sistema estadual de ensino ministrarão conteúdos relativos à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e às consequências do seu uso, com ênfase na promoção da vida e da saúde e na conscientização e proteção contra os fatores de risco. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Colegas, este é o meu parecer. Em discussão, parecer. Cerrada a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 2770, de 2015, em primeiro turno, que institui o Programa Estadual de Popularização e Acesso à Informática, PPai-MG, de autoria do deputado Filipe Etiet, Relatoria, deputado professor Cleito. Indago, o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Qual a palavra, deputado? De autoria do deputado Filipe Etiet, proposição em epígrafe desarquivada. Por solicitação, o deputado Sargento Rodrigues pretende instituir o Programa Estadual de Popularização e Acesso à Informática, PPai-MG. A proposta foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e FFO. Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emissão de parecer, o autor da proposição solicitou o seu encaminhamento à comissão seguinte. Assim vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 102.6 do Regimento Interno. O projeto de lei e exame pretende criar o Programa Estadual de Popularização e Acesso à Informática, que tem como objetivo expandir o acesso à informação, informática e internet. Entre outras medidas, determina que deverão ser abertos à população gratuitamente os laboratórios de informática existentes nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio do Estado, devendo os computadores contar com acesso à internet, programas básicos de produção de textos, edição de imagens e vídeos, bem como equipamento de impressão de documentos. Primeiramente, em que pese a análise dessa comissão ser atinente ao mérito, é prudente salientar que a proposição, ora, apreciada, contém óbvices de natureza jurídica que necessariamente repercutem na avaliação dos aspectos de conveniência e oportunidade que fundamentam a apreciação do mérito. O principal deles é que, ao instituir um programa governamental, a proposição invade a iniciativa típica do Poder Executivo, o qual detém a competência constitucional para a realização de tarefa de elaborar e executar as ações de natureza administrativa, como é o caso da proposição em comento. Por essa razão, a concepção e a execução de tais ações dispensam autorização legislativa, excetuados os casos previstos na Constituição do Estado, o que torna a iniciativa de apresentação da proposição em análise juridicamente inadequada. Em outro viés, é perceptível que a formulação e o conteúdo do projeto não refletem a dinamicidade característica das tecnologias de informação e comunicação, distanciando-se, sob vários aspectos, da realidade observada atualmente na utilização dessas tecnologias pela população e no desenho da organização de serviços de conexão de redes, que naturalmente sofrem as decorrentes transformações em vista dos hábitos e avanços das TICs. E como não poderia deixar de ser, esses avanços acabam por impactar as políticas públicas e a gestão governamental. A maneira como a internet passou a integrar o cotidiano das pessoas nos diversos segmentos populacionais sofreu uma grande transformação. A veloz disseminação da internet, principalmente em decorrência da disponibilização da rede móvel nos smartphones, tem alterado profundamente a forma como as pessoas se comunicam, acesso e processo de informações e serviços na atualidade. Aspecto que aponta, em determinada medida, para o anacronismo do projeto em estudo, ponto que será detalhado à frente. Em meados dos anos 2000, os poderes públicos implementaram iniciativas que visavam acelerar a inclusão digital de cidadãos pertencentes a grupos sociais com menos oportunidades de acesso às TICs, cujo veículo principal eram os microcomputadores. Em uma época em que tantos equipamentos quanto as conexões de rede eram de alcance mais restrito, foram criados no Estado os telecentros comunitários, cuja função era facilitar o acesso à informática, capacitação para seu uso, e os centros vocacionais tecnológicos centravam sua atividade na oferta de cursos profissionalizantes por intermédio de recursos computacionais. Sabes que, nos dias atuais, a evolução tecnológica dos aparelhos celulares tem permitido suprir a demanda por conectividade e diversificar o uso da internet. Em síntese, esse breve panorama atual do uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil indica que as ações de inclusão digital devem ser planejadas, tendo-se em conta os perfis de usuário, o local da oferta do serviço, a dinâmica própria da área e outras variáveis em sintonia com as evidências estatísticas oferecidas pelas pesquisas sobre o tema e também à luz das políticas em vigor. Para que o custo-benefício dos programas possa ser otimizado. Ao pretender criar uma política por via legal, de caráter universalizante e desconsiderando os diversos contextos possíveis de inserção dessa política, o projeto em análise deixa de atender a critérios de razoabilidade, economicidade e eficiência, pelos quais se deve pautar a administração pública. Outro aspecto de suma importância a ser considerado na análise da proposição é que se pretende criar uma imposição à escola que extrapola as suas finalidades essenciais. A instituição escolar tem como foco promover o aprendizado do aluno e, para esse objetivo, os recursos materiais e humanos devem ser direcionados. A disponibilização dos recursos de informática a todos os alunos das escolas públicas ainda é um desafio, tanto em relação à provisão de equipamentos e laboratórios, quanto em relação à conectividade. Apesar de presente na grande maioria das escolas urbanas, pesquisa do Instituto de Estatística da Unesco, realizada em 2019, apontou que, no Brasil, apenas 25% das instituições possuíam mais de 16 computadores de mesa em funcionamento para uso dos alunos e 9% possuíam mais de 6 computadores portáteis. A obsolescência dos equipamentos foi apontada como entrave do uso pedagógico dos dispositivos por 76% dos diretores das escolas públicas urbanas, a despeito de os índices serem melhores dos estados na região sudeste, eles não se distanciam muito da média do país. Dessa forma, os dados apontam para a necessidade de incremento dos investimentos nas escolas, de forma que as tecnologias de informação e comunicação possam ser efetivamente utilizadas na área pedagógica e benefícios dos alunos, que é a prioridade da política educacional. O projeto, ao determinar a abertura dos laboratórios de informática de todas as escolas ao público externo, sem uma avaliação da comunidade escolar, e sem levar em conta as peculiaridades das unidades de ensino dentro de suas localidades e regiões, contraria os princípios da autonomia de gestão administrativa e pedagógica das escolas e impõe obrigações e despesas ao poder executivo fora de seu planejamento e capacidade. O fato de não haver lei determinando o compartilhamento de recursos e ações das escolas com a comunidade externa não implica que aquelas que o desejem e disponham das condições necessárias não possam fazê-lo, inclusive com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, podendo também ser co-participante em iniciativas de outras entidades que visem promover atividades relacionadas aos interesses e demandas das comunidades, desde que observadas as normas gerais de educação e regulamentares do sistema de ensino. O órgão gestor do Estado, também o FNDE, já mantiveram programas com a finalidade de incentivar a promoção de atividades e outras formas de interação com a comunidade do entorno das escolas, como o programa Escola Aberta, o que sempre ocorre por adesão. A escolha de projetos e avaliação das condições de participação é a atribuição típica das escolas, tendo em vista fatores relacionados à segurança, a identidade sociocultural, ao espaço físico, aos recursos materiais e humanos, às características do território da comunidade, entre outros. Por todas essas razões, a despeito da concordância acerca da necessidade de atendimento das possíveis demandas dos cidadãos por inclusão digital, entendemos que as medidas propostas no projeto e análise não constituem o melhor caminho, motivo pelo qual contraindicamos a sua aprovação. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 2770-2015. Em discussão, parecer... Eu preciso de um retorno aí que está no grupo. Eu tenho dois meses que eu pedi esse retorno. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado, parecer. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. projetos de lei 448-2019, primeiro turno, altera a lei 20.817-29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. autora, deputada Beatriz Serqueira, relator, esse deputado que vos fala. Passo a leitura do relatório. Projeto de lei epígrafe de autoria da deputada Beatriz Serqueira, altera a lei nº 20.817-29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça conclui em sua análise preliminar pela juricidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI, a do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. Fundamentação. A proposição epígrafe altera os artigos 1 e 2 da Lei 20.817, 29 de setembro de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. O texto vigente determina que para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental do Estado, a criança deverá ter seis anos de idade completos até o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula. Determina ainda que a criança completar seis anos de idade após essa idade deverá ser matriculada na pré-escola. O projeto de lei estabelece que para o ingresso na pré-escola no primeiro ano do ensino fundamental nas redes públicas e privadas de ensino, a criança deverá ter respectivamente quatro e seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Aquela que completar quatro anos após essa data deve ser matriculada em creche e a que completar seis anos deverá ser matriculada ou permanecer matriculada na pré-escola. A data 30 de junho foi determinada pela Lei 20.817, 2013 como a data de corte etário, ou seja, a data limite do aniversário da criança para o ingresso no ensino fundamental. A escolha dessa data foi precedida de debates e negociações que nos parecem essenciais à compreensão e a ferição do mérito da proposição e análise. Desse modo, apresentaremos uma breve contextualização dos fatos que levaram à elaboração da lei que se pretende alterar. A redação original da Lei 9.394, de 24 de dezembro de 1996, Lei de Diretriz e Base da Educação, previa o ensino fundamental com duração mínima de 8 anos e a obrigatoriedade de matrícula de criança a partir de 7 anos de idade. A matrícula a partir de 6 anos de idade era facultativa, dependendo das condições dos sistemas e estabelecimentos de ensino. Em 2005, a Lei 11.114, de 16, de 5 de 2005, alterou a LDB, tornando obrigatória a matrícula no ensino fundamental a partir de 6 anos de idade. No ano seguinte, a LDB foi alterada novamente pela Lei 11.274, que ampliou o ensino fundamental para 9 anos de duração, com matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade e prazo para implantação pelo sistema de ensino até 2010. Em face das alterações promovidas no ordenamento jurídico, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação editou a resolução número 1, de 14 de 1 de 2010, e a resolução número 6, de 20 de 10 de 2010, com o objetivo de orientar os sistemas e estabelecimentos de ensino na implantação do ensino fundamental de 9 anos. Essas resoluções determinaram, entre outras medidas, que 31 de março seria dada a data de corte etário para o ingresso da criança no ensino fundamental. Ela deveria ter 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março do ano que ocorresse a matrícula. O estabelecimento dessa data suscitou questionamentos jurídicos por parte dos pais, cujos filhos teriam ingresso no ensino fundamental postergado em razão do limite estabelecido. Em vista disso, os Ministérios Públicos Estaduais propuseram ações civis públicas, cujo julgamento culminava a suspensão dos efeitos das citadas resoluções em diversos estados. Em Minas Gerais, os efeitos das resoluções foram suspensos em razão de ação civil pública impetrada no âmbito da 2ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco, com decisão liminar concedida em 9 de novembro de 2011, posteriormente ratificada pela 3ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, com decisão liminar concedida em 26 de 10 de 2012. 12. Ambas as decisões negaram a possibilidade de que um ato administrativo, resolução, sem aparo legal específico, pudesse instituir data de corte etário para matrículas e, sob esse fundamento, autorizaram a matrícula de crianças com seis anos incompletos até 31 de março no ensino fundamental. Em cumprimento ao disposto da Ação Civil Pública de Pernambuco, a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais permitiu, por meio da resolução de 20 de 20 de 6 de 2012, que, em 2013, a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental fosse estendida a todas as crianças que completassem seis anos de idade até 31 de dezembro, desde que tivesse a capacidade intelectual comprovada por meio de avaliação psicopedagógica. Em 5 de 6 de 2012, o CNE aprovou o Nota Técnica de Esclarecimento sobre a matrícula de crianças de quatro anos na educação infantil e de seis anos no ensino fundamental de nove anos. O documento ressaltou a coerência de todos os ácidos normativos emitidos pelo órgão que regulamentam a educação infantil e o ensino fundamental. Inclusive, no que se refere à fixação da data de corte atuário em 31 de março. Pôs em evidência ainda a ampla participação dos estradas do Distrito Federal dos Municípios por intermédio dos dirigentes de ensino de representações de secretários estaduais de ensino de dirigentes municipais de educação. Além de significativa a representação de professores na definição das diretrizes específicas para a implantação do ensino fundamental de nove anos. deste debate resultou a apresentação do projeto de lei número 3.871-2013 que deu origem à lei 20.817-2013 cuja alteração é proposta pelo projeto e análise. É necessário destacar que no texto original estabelecia-se a data de corte etário para o ensino fundamental. Seria 31 de março do ano que ocorresse a matrícula. Entretanto, durante a tramitação do projeto de lei, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou os argumentos apresentados pela Secretaria Estadual e pelo Fórum Mineiro de Educação Infantil, bem como os que constavam nos documentos que instruíram as referidas decisões judiciais e concluiu que 30 de junho era uma data de corte adequada para o ingresso no ensino fundamental, já que havia sido estabelecida em anos anteriores no Estado, com boa aceitação pela comunidade escolar. A data de corte definida seria, portanto, uma solução intermediária para as demandas dos pais, dos órgãos de administração escolar e dos especialistas em educação. Mesmo com a promulgação da Lei nº 20.817, a discussão sobre a data de corte para o ingresso no ensino fundamental continuou ocorrendo, tanto em nível estadual quanto nacional. Em 2014, o Supremo Tribunal de Justiça julgou improcedente um recurso do Ministério Público Federal que pedia a suspensão das referidas resoluções, número 1 e 6. Em sua decisão, a Egrégia Tribunal sustentou que não se descortiram traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade do conteúdo das indigitadas resoluções, as quais, de resto, nenhum abalo ocasiona o direito de acesso à educação fundamental pelas crianças em idade própria. Em 2015, o Conselho Federal de Psicologia emitiu parecer, a pedido do Conselho Nacional de Educação, sobre as discussões jurídicas que se instauraram no âmbito nacional acerca do corte etário para acesso ao ensino fundamental, principalmente acerca dos desdobramentos estudos do diálogo com a área de Psicologia e do impacto na vida das crianças de cinco anos de idade. O Conselho Federal se posicionou de forma favorável ao corte etário e desfavorável à condicionalidade da avaliação psicológica para matrículas de criança fora do corte etário. No Supremo Tribunal Federal, foram empetradas duas ações com o objetivo de discutir a validade da imposição de idade mínima para matrículas de alunos na pré-escola e no ensino fundamental. A ação declaratória de constitucionalidade foi proposta pelo governo de Mato Grosso do Sul com o objetivo de declarar a constitucionalidade dos artigos 24, inciso 2, 31 e 32, capítulo da LDB, interpretando que ingresso no ensino fundamental está limitado às crianças com seis anos de idade completos no início do ano letivo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 292 foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República para declarar a inconstitucionalidade do corte etário previsto nas resoluções nº 1 e 6 de 2010, por violar os princípios da acessibilidade de educação básica obrigatória e gratuita e da isonomia no acesso à educação. A DC 17 e a DPF 292 foram analisados em julgamento conjunto realizado pelo STF. A corte decidiu que é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário, que ratificou a data de 31 de março como corte etário para matrícula na pré-escola no ensino fundamental. Os acordos com a decisão ainda não foram publicados. Em outubro de 2018, o Ministério da Educação homologou o parecer da Câmara de Educação Básica, que estabelece as diretrizes operacionais complementares para matrícula inicial de crianças na educação infantil e no ensino fundamental, respectivamente, aos quatro e seis anos de idade. Pelo parecer que deu origem à resolução que define diretrizes operacionais complementares pela matrícula inicial de crianças na educação infantil e no ensino fundamental, respectivamente, aos quatro e seis anos de idade, a data de corte etário vigente no país é aquela definida pelas diretrizes curriculares e operacionais nacionais orientadas da implantação e do desenvolvimento de atividades educacionais em relação à educação infantil e ao ensino fundamental de nove anos, ou seja, respectivamente, aos quatro e aos seis anos, completos ou a completar até 31 de março do ano da matrícula. Esse limite etário, no entanto, foi aplicado apenas para novas matrículas a partir de 2019, para garantir o percurso educacional das crianças que já se encontravam matriculadas na educação infantil. Deste modo, concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, que, em sua análise preliminar, concluiu que o corte etário para ingresso no ensino já está regulamentado pelo Ministério da Educação em cumprimento da decisão da Suprema Corte, o que indica a desnecessidade da lei estadual sobre a matéria. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da proposição em exame na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão que nos antecedeu. O substitutivo propõe revogar a Lei 20.817-2013, que dispõe que a criança deve ter seis anos de idade completas até 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 448-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, as deputadas e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra à presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, professor Betão. Projeto de lei 529-2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, institui e estabelece diretrizes para a política pública estadual de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino do Estado e da outras providências. Relatoria do deputado, professor Cleito. Consulta o deputado está em condições de emitir seu parecer. Sim. Com a palavra, deputado. O projeto de lei que apreciamos tem como objetivo estabelecer diretrizes para a formulação da política pública estadual de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia. A política será implementada na rede estadual de ensino. Seu objetivo é promover e garantir condições de acesso e permanência dos alunos com epilepsia no ambiente escolar. Dentre as diretrizes da política estão desenvolvimento de ações para a preservação da imagem e identidade do aluno, a capacitação para a identificação dos tipos de epilepsia, o acompanhamento educacional adequado aos alunos com epilepsia, a promoção de ações que combatam o preconceito e o estigma a que esses alunos estão sujeitos. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, demonstrou que a proposição original reveste de medidas de natureza administrativa que se enquadram no campo de atribuições do Poder Executivo. Assim, apresentou o substituto número 1, cujo escopo é incluído entre as diretrizes da política de assistência aos portadores de epilepsia previstas na lei nº 18.373 de 4.09.2009 o atendimento educacional adequado aos alunos com epilepsia matriculados na rede estadual de ensino. Segundo o Ministério da Saúde, epilepsia é uma doença que se caracteriza por uma predisposição permanente do cérebro em originar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais dessas crises. Estima-se que a prevalência mundial de epilepsia ativa esteja em torno de 0,5% da população. Um dos grandes problemas enfrentados pelos portadores de epilepsia é a discriminação e marginalização geradas principalmente pelo desconhecimento sobre a doença. Ter epilepsia não significa ter qualquer atraso cognitivo ou neurológico, porém, a falta de informação em relação à doença acaba fazendo com que esses alunos sejam estigmatizados. Por isso, é importante disseminar informações sobre a doença e suas manifestações. Primeiro, socorros em caso de crise e também discutir atitudes positivas para evitar estigmas e fortalecer a autoconfiança de crianças com a epilepsia. Essas diretrizes estão previstas na referida Lei nº 18.373 de 4 de 9 de 2009. Entendemos que, a partir do conhecimento sobre a epilepsia, a escola tem o papel fundamental de contribuir para a melhoria do desempenho escolar das crianças portadoras dessa doença. Assim, opinamos pela aprovação da proposição na forma do substitutivo apresentado pela comissão precedente. Conclusão? Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 529 base 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela comissão de Constituição e Justiça. Em discussão parecer, encerra-se a discussão em votação parecer a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado. Deputado Betão, o deputado professor Clayton, o deputado Bartô, pediu para justificar a ausência dele aqui na reunião da comissão, porque, neste momento, ele está participando do evento dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor no Ministério Público. A gente vai fazendo várias tarefas e algumas coincidem com atividades de comissão. Então, o deputado pediu para justificar. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 1005, de 2019, em torno único, de autoria do governador Romeu Zema, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no município de Guaianá. Relatora da matéria, deputada Beatriz Serqueira, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1. Esclareço que o projeto que o parecer já foi publicado é a denominação de escola. Nós havíamos solicitado ao governo do estado informações de como havia sido escolhido o nome da escola. A Secretaria de Educação nos enviou nota técnica onde esclarece que o nome da escola foi escolhido a partir da comunidade escolar aprovado pelo colegiado e a documentação foi remetida à nossa comissão. Em discussão... Pela ordem, eu tenho. Sim, deputado. Essa escola, localizada no município de Guaianá, vizinha de fora, ela pertence a um assentamento da fazenda antiga, agora assentamento, Denis Gonçalves, ocupada pelo MST, uma fazenda de 4.600 hectares, um latifúndio, havia um pé de couve plantado e, na época, o MST ocupou a fazenda, ela já era uma fazenda destinada à reforma agrária, mas não era feita, e, depois de muita negociação, o INCRA acertou com os proprietários da fazenda e, hoje, estão assentados lá 250 famílias, produzindo e fornecendo alimentos para toda a comunidade escolar de Coronel Pacheco, Goianá, São João, e está implantada lá uma escola que a escola não tinha nome, era um número, era um número, era uma escola sem nome. e, agora, com o projeto de lei, nós também tivemos uma participação aqui para que ela fosse aprovada, que chegasse até a casa esse projeto de lei, e, agora, ela passa a ter o nome, e nós também conseguimos destinar uma emenda para poder equipar essa escola, que é uma escola importante lá, que está alfabetizando os alunos do EJA e está começando também a ter os alunos do ensino fundamental na escola. Então, eu queria registrar nessa situação. Continua em discussão. Encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda. A emenda, ela só faz uma correção. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Como voto, deputado professor Clayton. Pela aprovação. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Agora o voto é novo? Não é novo? Aprovado o projeto. Agora, em votação, a emenda número 1. Como voto, deputado professor Betão. Aprovo. Favorável. Como voto, deputado professor Clayton. Sim. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovada a emenda. Requerimento de autoria do deputado coronel Henrique. Requer seja formulado voto de congratulações com Carlos Eduardo Costa Pinto, Cadu, professor de história, pela implementação do projeto Sala de Aula Invertida e os alunos, os reais protagonistas da escola. Uma abordagem pedagógica que propõe que os alunos se tornem protagonistas da construção do saber, refletindo na construção de conhecimento e na proatividade, prática que está sendo utilizada no Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Barbacena com excelentes resultados. Em votação, requerimento a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.270, 2019, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer seja formulado voto de congratulações com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental da escola estadual Luiz Salgado Lima pelo Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.365, 2019, também de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedir de providências para que seja mantido o plano de atendimento proposto pela escola estadual Francisco Inácio Peixoto de Cataguases, aprovado pela Superintendência Regional de Educação de Leopoldina no Sistema Mineiro de Administração Escolar, CIMAD, uma vez que se a proposta da secretaria for imposta sem se considerar a posição da referida escola, serão fechadas cinco turmas de primeiro ano do ensino médio regular, gerando prejuízos incalculáveis para a comunidade local com cerca de 200 alunos sem matrícula e vários professores excedentes. Em votação, requerimento a deputados, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.523, 2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado à secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que nomeie os aprovados nos concursos públicos para o cargo de professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, realizados em 2018 e 2019. Há deputados, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.523, 2019, do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Souza Nilo pela comemoração do seu centenário. Há deputados, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Professor Betão. Requerimento 4.576, barra 2020, turno único. Requer que seja encaminhado o governador de Estado pedido de providência para disponibilização com urgência de um cronograma para o início imediato das nomeações dos candidatos aprovados nos concursos públicos em vigor na área de educação. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.578, 2020, turno único. Requer que seja encaminhado ao governo do Estado pedido de providência para o pagamento imediato do reajuste do piso salarial profissional nacional da educação aos servidores estaduais da área, conforme a portaria interministerial do MEC 03-2019, o artigo 201-A da Constituição do Estado e a lei nº 21.710, de 2015. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.579, 2020, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a liberação imediata de recursos destinados à realização de reformas ou obras emergenciais nas escolas estaduais atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no Estado, bem como para a disponibilização de assessoria técnica para analisar a situação de cada unidade diante da necessidade de amparo às comunidades escolares. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.580, barra 2020, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para imediata garantia dos meios necessários para a recuperação das escolas estaduais localizadas nos municípios de Carangola e Espera Feliz, observando a segurança e as condições adequadas para a execução do trabalho de funcionários, estudantes e voluntários envolvidos nessa recuperação, bem como de toda a comunidade escolar no retorno às aulas. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.668, barra 2020, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que promova a nomeação dos candidatos aprovados no edital de concurso público, o ENG, número 10, barra 2018, tendo em vista a existência de cargos vagos. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. As deputadas e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, requerimento 4.753, de 2020. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Centro Universitário de Viçosa por ter recebido a habilitação de Centro Universitário pelo Ministério da Educação. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O deputado requer que seja encaminhado à secretária de Estado e Educação pedido de informações com relação ao motivo pelo qual o Estado não vem pagando aos servidores recém-aposentados os valores referentes às suas férias-prêmio. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do voto para a entrega do diploma, desculpa, referente ao voto de congratulações com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço, Univasso. Há deputados, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço pela passagem de 25 anos de sua idealização. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, à Faculdade de Medicina do Vale do Aço. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à secretária de Estado de Educação, pediu de informações sobre o número de vagas disponibilizadas na rede estadual de ensino por município para os anos letivos 2019 e 2020. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado professor Betão. Requerimento da deputada da deputada Beatriz Serqueira que seja realizado audiência pública para debater o não pagamento do 13º salário de 2019 para mais de 90 mil trabalhadores em educação da rede estadual. Os deputados e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater a situação da educação no município de Félixlândia, tendo em vista as atuais condições de trabalho dos servidores municipais da área o plano de cargos carreira e vencimentos bem como a organização do quadro escolar do município. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater a importância da luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e da defesa dos seus direitos por ocasião do lançamento do filme Abraço que retrata a luta jurídica de professores sergipanos travada com o governo daquele estado para evitar a perda de direitos já conquistados. Aprovado. Também tem a deputada Beatriz Serqueira que seja formulado o voto de congratulações com as cientistas brasileiras Esther Serdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus pelo papel essencial na decodificação do genoma do coronavírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no país. Decodificação essa que identifica todas as informações hereditárias no DNA do novo vírus e facilita a descoberta de origem da epidemia além de ser fundamental para o desenvolvimento de novos testes diagnósticos ou vacinas. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Esther Serdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus no Instituto de Medicina Tropical da USP. Os deputados e deputadas concordam com a maneira como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira requerimento que seja encaminhada à governadoria do estado pedir de providências para que promova a nomeação de candidatos aprovados no edital de concurso público da UENG número 06 de 2018 tendo em vista a existência de cargos vagos. Os deputados e deputadas concordam com a maneira como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira do PT e Ana Paula Siqueira da Rede é um requerimento que seja realizado visita à sede do Conselho Tutelar da Regional Centro-Sul no município de Belo Horizonte para acompanhar o trabalho deste órgão na luta pela defesa do direito à educação tendo em vista as denúncias de situação de crianças que não conseguiram efetuar matrícula em 2020. Deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado. Também das deputadas Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira um requerimento que seja realizada a visita à sede do Conselho Tutelar da Regional Barreiro no município de Belo Horizonte para acompanhar o trabalho deste órgão na luta pela defesa do direito à educação tendo em vista as denúncias de situações de crianças que não conseguiram efetuar matrícula em 2020. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira e deputada Ana Paula Siqueira seja realizada a visita à sede do Conselho Tutelar da Regional Leste no município de Belo Horizonte para acompanhar o trabalho deste órgão na luta pela defesa do direito à educação tendo em vista as denúncias de situações de crianças que não conseguiram efetuar matrícula em 2020. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado. da deputada Beatriz Serqueira do PT Ana Paula Siqueira Rede e deputado Bartô do Novo o requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedindo informações sobre o investimento do Estado em campanha publicitária em mídia de massa para esclarecimento da população acerca das alterações do processo de matrícula escolar da rede estadual em 2020. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira requer nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com a senhora Adelina Marta dos Reis cientista e pesquisadora mineira pela importância do seu trabalho em prol da pesquisa e do conhecimento científico. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Perdão. Então, aprovado com voto contrário do deputado Bartô. Lembrando que nada contra ela apenas postura de que a gente vota contra a primeira tribulação. Perfeito, deputado. A deputada Beatriz Serqueira requerimento que seja formulado voto de congratulações com a senhora Marlise Miriam de Matos Almeida cientista e pesquisadora mineira pela importância do seu trabalho em prol da pesquisa e do conhecimento científico. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovados com voto contrário do deputado Bartô. Mesma justificativa, nada contra, apenas não votamos congratulações. Da deputada Beatriz Serqueira do PT é um requerimento que seja formulado voto de congratulações com a senhora Maria Efigênia Laje de Resende, cientista e pesquisadora mineira, pela importância do seu trabalho em prol da pesquisa e do conhecimento científico. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado com voto contrário do deputado Bartô. Mesma justificativa, não votamos contra as ações. Da deputada Beatriz Serqueira, que o requerimento seja formulado voto de congratulações com a senhora Zélia Maria da Costa Ludwig, cientista e pesquisadora mineira, pela importância do seu trabalho em prol da pesquisa e do conhecimento científico. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Da deputada Beatriz Serqueira, um requerimento que seja formulado voto de congratulações com a senhora Maria Aparecida Moura, cientista e pesquisadora mineira, pela importância do seu trabalho em prol da pesquisa e do conhecimento científico. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, é um requerimento seja realizado audiência de convidados para debater e proceder à entrega dos diplomas referente aos votos de congratulações com as cientistas e pesquisadoras mineiras aprovadas pela comissão. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade. Declaração que audiência para debater é sempre produtivo e aí sim a gente gosta desse tipo de iniciativa. Devolvo a palavra ao presidente da educação da comissão de educação deputada Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje às 16 horas com a finalidade de debater os impactos na educação em virtude do descumprimento dos direitos assegurados pela constituição do Estado por parte do Poder Executivo Estadual no que diz respeito ao pagamento do piso salarial profissional nacional determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia de trabalho para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto